Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe um vídeo do que? Quando eu tô com a sacolinha, vocês já sabem, né? Acabados, juntados dos últimos tempos Bom, gente, eu não tenho a data certa, né? Não posso dizer que é do mês passado, porque faz um tempo que eu tô juntando essa sacolada aqui de coisa véia Juntei uma boa quantidade pra mostrar pra vocês Tem coisas de tudo, de qualquer tipo de coisa aqui Mas a maioria é tudo de limpeza mesmo Que eu uso bastante Então se você é daqueles, aquelas que gosta de vídeos de terminados, acabados Já põe o seu dedo aí no joinha, clica no joinha Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito E ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo, isso é muito importante pra mim, pro canal crescer E eu vou ficar muito felizinha, tá bom? Então vambora que tem bastante coisa aí pra mostrar Vamos pro primeiro produto, que é o que? Um desinfetante Pinho IP de lavanda, é maravilhoso O cheiro fica muito tempo no ambiente Aí é aquele cheirinho de lavanda misturado com pinho Muito bom, diz aqui que elimina Diz não, né gente? Pinho normalmente elimina Germes, bactérias e fungo 99% E se você usar ele puro, ele fica um cheiro maravilhoso Eu tava usando ele no banheiro Pra desinfetar o chão e tudo mais Se eu dou passar, se ficar o cheirinho também Adorei Mais um produto de limpeza Nossa, esse aqui é muito bom, gente Também da IP Esses dois produtos eles me mandaram, tá? Então IP, adorei Pode mandar mais É o limpador perfumado Premium IP O cheirinho é jardim secreto Eu acho que era um roxinho também, se eu não me engano Ai gente, o cheiro é maravilhoso Eu vou comprar ele Porque é simplesmente incrível o cheiro Ele é fragrância ativa, seca rápido E um cheiro muito maravilhoso Eu tava usando ele diluído E ele ficava um cheiro muito bom Eu ficava super brilhante pra porcelanato Então eu tava amando, ó Gravem bem essa embalagem Ele é o roxinho, tá? A embalagem roxinha e o líquido roxinho Muito bom, eu adorei Vou comprar Mais um produto de limpeza que acabou, gente Esse aqui, destaque para laminados Três em um Limpa a perfuma e dá brilho Flores do campo e lavanda Pra variar, né? Lavanda, porque eu amo lavanda Também Cheiro maravilhoso Aqui nesse quarto que eu tô E no outro quartinho O chão é de piso laminado E aí eu tinha esse aqui, né? O finalzinho dele Então eu terminei de usar Não vou comprar de novo Porque é um produto um pouquinho caro E eu sinto que Um bom desinfetante Com água, bem diluído Com paninho de chão Faz a mesma coisa Mas Se você tem piso laminado na casa inteira, por exemplo Aí eu acho que vale a pena Porque você vai passar na sua casa toda Agora Como isso aqui eu não sei se pode passar no piso de porcelanato Eu tinha que ficar fazendo duas águas Usar dois produtos diferentes Enfim Mais um produto de limpeza, gente Isso aqui eu amo Que é o limpa vidro da Sif Sif ultra rápido vidros Maravilhoso Gente, ele é muito bom Ele deixa o espelho brilhando O vidro brilhando E eu usava ele com um paninho de microfibra seco Espirrava no vidro, por exemplo Na minha mesa de vidro E ia passando o paninho Ele tira toda a poeira Ele deixa brilhando Ele tira toda a marca de mão Meleca De comida Enfim, gente Ele tira tudo É maravilhoso Acabou Já estou usando outro De outra marca Depois venho contar pra vocês Se eu gostei, tá? Mas isso aqui é Eu indico de olhos fechados É muito bom Gente, isso daqui é muito bom É um limpador de superfície Ou o famoso Aromatizador Da Sanon O cheirinho roupa lavada Gente, isso aqui cheira Cheirinho de roupa lavada Eu faço um álcool com ele Que eu uso o álcool Um pouquinho de água E o Sanol Tem tudo lá no meu Instagram, tá gente? Dá uma olhadinha lá Que vocês vão achar Pra passar no vidro No espelho Ou qualquer outra superfície Que possa ir álcool Nos eletrodomésticos E já fica um cheiro maravilhoso E também eu gosto de usar na água Coloca um pouco de água No balde Uns 2 litros E algumas gotinhas dele Só pra dar aquele cheirinho Na casa Esse cheiro fica fantástico Esse cheiro aqui é muito bom O da tampinha azul O roxinho de lavada Também é muito bom Então vale a pena Ele é um pouquinho mais barato Que o famoso Koala Então vale a pena experimentar Porque o cheiro dele É bem forte e muito bom O último de produto de limpeza É o meu Pato gel adesivo Esse aqui que eu tava usando É o Citrus Gosto muito dele Eu alterno entre ele Que é o verdinho Citrus E o azul Que é o marine Gosto dos dois Os dois deixam um cheiro maravilhoso No banheiro Cada vez você dá descarga Eu sempre mostro também Lá nos stories Quando eu vou usar Ele é maravilhoso Ele não desgruda do vaso sanitário Você não precisa colocar a mão lá dentro E ele vai saindo Conforme você vai dando as descargas Ele é maravilhoso Deixa um cheiro incrível No banheiro Eu sou viciada Isso aqui é o refil O aplicador Você compra uma vez só Depois você vai comprando o refil Agora produtos de beleza Na verdade mais produtos de cabelo Que eu acabei Gente Dois vidrinhos do shampoo Pantene Brilho Extremo Esse é o grandão de 400 E como o da outra Quando eu fui comprar não tinha Peguei o pequenininho mesmo Estava desesperada total 200ml E é o meu shampoo favorito Se você é novo aqui É o meu shampoo favorito Eu uso ele pra limpar o meu cabelo Porque o meu cabelo é bem oleoso Então eu uso ele pra limpar Depois eu venho com outro shampoo Se eu quiser usar um de tratamento Um mais hidratante Primeiro eu uso esse Ele limpa super bem meu cabelo Mas tem vezes que eu uso só ele Duas vezes Coloco depois uma máscara Ou condicionador Apaixonada Faz anos que eu uso esse shampoo Terminei com esse shampoozinho Que também dá embeleze Da linha Vitae É o Energia Renovada Com água de coco Chá verde E gengibre Esse shampoo Gente é muito gostoso Primeiro cheiro Que ele tem um cheiro de gengibre Assim mais refrescante É uma delícia E segundo Que ele é Hidratante Mas ele não deixa o cabelo pesado Eu conseguia lavar ele Às vezes quando eu não tinha O shampoo da Pantene Eu lavava ele só E limpa muito bem o cabelo Deixa o cabelo bem soltinho Bem limpinho Bem cheiroso Super indico O condicionador ainda tá lá pra usar Porque eu sempre termino o condicionador primeiro Terminei com esse condicionador Porque gente Eu sempre acabo o shampoo primeiro Do que o condicionador Então o shampoo desse daqui Já foi faz tempo Já até apareceu aqui Em acabados Mas é o ritual de reparação Com óleo de coco Óleo de coco Óleo de coco e cúrcuma Da Dove Gente Essa linha de óleo de coco e cúrcuma É simplesmente maravilhosa O shampoo é hidratante Mas assim É uma hidratação Que ele deixa no cabelo Incrível E esse condicionador Derrete o cabelo Mas derrete num grau Que você não tá atendendo Tá atendendo Tá atendendo Dá um brilho incrível Gente parece uma máscara Juro Eu amo Já que eu acabei com o condicionador Eu preciso acabar com alguns Shampoos e condicionadores meus Mas será o próximo Que eu vou usar Igual esse da Pantene Porque no meu cabelo Ficou maravilhoso Se você tem cabelo fininho Se você tem cabelo com mecha Química Experimenta essa linha Porque é muito boa Mais um produto de cabelo Que eu acabei Infelizmente Que esse produto é maravilhoso Não é um shampoo É o Levin É o BB Liquid Da marca Ace Eles vendem só por catálogo Então eu tenho que conversar com eles lá Pelo Instagram É o Ace Oficial Gente Esse Levin É maravilhoso Ele é totalmente líquido Ele é em spray Então ele espalha muito bem no cabelo Eu que tenho cabelo fininho Não pesou É incrível O cheiro Deixa o cabelo molinho Desembaraça muito bem o cabelo É maravilhoso Gente Só elogios 250ml Demorou pra acabar Então ele é bem rentável Eu amei gente Apaixonada Muito bom Acabei também com esse tônico Da Simple Ele é gente Ele não Essa marca na verdade É uma linha toda natural Então aqui ó Então ó Ele não tem álcool Não tem corante Não tem perfume artificial É hipoalergênico Pra peles sensíveis Pra peles alérgicas Minha pele é sensível Sou toda cheia de alergia Vocês sabem E ele deixou minha pele ótima Fez todo o trabalho dele direitinho Sem irritar E sem deixar a pele ardendo E é maravilhoso Acabou infelizmente Corretivo Instant Age Rewind Da Maybelline Gente Isso daqui As migas trouxeram pra mim De viagem Eu tenho o estoquinho dele Então esse aqui é da gringa Esse aqui é da gringa Mas é igual o que vende aqui Enfim Abre parênteses Muito caro Maybelline O valor que vocês trouxeram pro Brasil Pelo amor de Deus Não dá pra comprar Fecha parênteses Eu tive que jogar ele fora Porque primeiro Não sei como tirar o resto do produto aqui de dentro Senão eu usaria super de boa com o dedo Se alguém souber Me conta nos comentários Eu vou até guardar isso aqui Não vou jogar fora Porque vai que vocês tem uma ideia mirabolante Eu já tentei de tudo quanto a gente Arreganhar isso aqui Eu não consigo Mas a esponja Tá podre Podre assim Não tá com fumba Não tá com lodo Não tá com nada Mas quando eu aplico o produto Ela tá desfazendo Então fica um steco Das esponjas aqui na minha cara Então tá horrível Eu queria poder tirar essa capa aqui E usar só esse corretivo que tá aqui no fundo Se vocês souberem Me conta aqui nos comentários Porque tem um tantão de corretivo aqui Muito bom esse corretivo Gente Pera que no Brasil ele custa 70 reais Eu acho um absurdo E é isso gente Esses são os acabados terminados Que eu trouxe pra vocês verem A maioria dos de limpeza Pra vocês verem que Eu sou a pessoa que limpa a casa Né gente Sou a pessoa Aceada A pessoa limpa Né Então a minha casa é sempre limpinha Por isso que eu acabo rápido Com os produtos de limpeza Um beijo pra vocês Muito obrigada por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau